Um ótimo dia pra vocês. Bem, gente, o Ted, né, vocês sabem que ele mudou de apartamento, né, tá em outro apartamento, né, e novo estúdio, novo cenário, e só que lá onde ele tá, né, a turma lá parece que não tá gostando muito lá de estar morando lá no apartamento, né, porque cabe o barulho na hora da gravação que ele grava seus vídeos lá, então a turma do lado, de frente, em cima, embaixo, tá todo mundo de olho lá, preocupado com o barulho que ele faz, ainda mais quando ele grava vídeo à noite, né, é Ted, mas não se preocupa não, tá, qualquer coisa, o ano que vem, quando você quiser vir morar pra cá, aqui na minha cidade, aqui é mais tranquilo, né, aqui os moradores são um longe do outro, assim, né, é tudo ali, que nem casinha de pombo ali, tudo, pertinho do outro, então, venha pra cá, quando você puder, tá, e ele prometeu, né, de vir aqui, passar um dia inteiro aqui comigo, mas foi adiado, né, foi adiado, né, a visita dele aqui, mas ele vai vir de novo, viu, o ano que vem, se Deus quiser, né, ele prometeu que vai vir aqui, pra um famoso encontrinho, né, lá na praça de skate, eu, ele, vamos andar de skate, pra ver quem anda melhor de skate, né, então vai ser a maior festa, a gente vai marcar direitinho o dia, então, essa é a segunda temporada, Nilson versus Ted, vamos ver o que que ele falou de mim aqui Agora vocês entenderam, agora vocês entenderam tudo, mano, tipo, eu praticamente vejo todos os memes, tá, eu só não sei se vai pro vídeo, mano, porque os caras cortam, né, agora, por exemplo, ó, vinte e seis minutos, tá dando o vídeo, ó, vinte e seis minutos, é óbvio que seu meme já apareceu aqui e o editor cortou, essa é a triste realidade Ele vai falar de mim aqui, Dede, já, tá vendo? Tá chorando, mano Ele que deu Tá no direito dele também, né? De fala E a saga continua Boa sorte, meu amigo Ted Se preferir, pode vir morar aqui comigo Na minha cidade, ok? Sério isso, mano? Meu Deus, que fofinho, mano Eu não vi isso, deixa eu ver É sério aí mesmo, ó, boa sorte, meu amigo Ted Se preferir, pode vir morar comigo Meu Deus, deixa eu ver isso, mano Olá, meus amigos Olá, minhas amigas Ok, onde que ele começa a falar de mim? O que é isso, seu Nilson? Você tá passando seu endereço? Peraí, Danone, ele não pode ficar fazendo Tá bom, eu ouvi Quem quiser mandar cartinha, né? Ah, tá, a endereira, que susto Esse cara vai matar ele Também eu queria mandar um abraço lá pro Ted Oi, Ted, o Ted tá mudando, né? Já destruiu tudo lá o cenário Acabou com tudo Tá encaixotando tudo lá E ele vai sair do apartamento Vai pra outro apartamento, né? Vai mandar boa sorte aí pra você, viu, Ted? Obrigado E se você viesse pra cá Morar aqui Que isso? Que isso? Que isso? O Ted vem pra cá, viu? Tá? Então quem quiser ir lá O seu Deus é muito legal, né, mano? Mas Tô indo, seu Nilson Assim que eu acabar esse vídeo Vou fazer as balas E vou morar com o senhor, mano Sério? E vamos ver se ele vem aqui, né? É em setembro, né? Dia 7 Que é o criado Dia da independência Seu Nilson, eu não sei o que eu vou fazer amanhã Você já quer que eu vá dia 7 de setembro Eu não sei o que eu vou fazer dia 7 de setembro, mano Eu disse pro seu Nilson Que eu iria pra lá Depois que acabasse a pandemia Pra gente andar de skate e tal, né? Porque ficou faltando isso da última vez Mas A gente não sabe, né? Até quando que vai levar isso tudo, né? Essa Essa quarentena E aí até quando vai ser inseguro Eu Ter contato com o seu Nilson, né? Que querendo ou não Ele é grupo de risco também Já é um senhorzinho e tal Então, sem condições Pelo menos agora não tem condições, mano Assim que sair uma vacina E que ninguém tiver mais infectado Aí eu vou lá sim, mano Porque eu sou de São Paulo É onde tem um, né? Um número grande de infectados Mas o que há não deve ter quase nada Eu não quero levar o coronavírus pra lá Eu não quero matar a cidade inteira, né, mano? Enfim, família Muito obrigado mais uma vez Pelos ótimos memes que vocês estão fazendo Então, pedem isso aí Gostei, viu? De você ter visto aí o meu vídeo, né? E qualquer coisa aí A gente entra em contato, né? Lá pra janeiro, né? Assim que tudo normalizar Que tiver a vacina A gente vai entrar em contato Pra você marcar direitinho o dia, né? Pra você vir passar um dia inteiro aqui Pra fazer aquele encontrinho, né? E também, né? Andar de skate, né? Aquela famosa Tradicional disputa de skate Que a gente vai fazer lá na praça de skate, né? Vai ter o encontrinho Com autógrafo Com selfie Com os nossos fãs, tá? E a gente vai marcar direitinho um dia, né? Então, TED, é isso aí Muito obrigado TED vs. Nilson Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente